Rei das Cozinhas, são oito anos de mercado, não é só cozinhas, tem uma parte completa para fazer dormitórios também. Trabalhamos com dormitórios, lavanderia, banheiro, linha de embutidos Bosch, granitos, quer dizer, tranquilidade total. Se você tem as medidas, é só trazer na loja, nós vamos fazer o projeto, orçamento na hora. Se não tem telefono, vamos mandar um orçamentista para você. É o projeto da sua casa completo. E tem mais uma coisa, acima de R$ 1.500, está vendo esse depurador de ar? Já vai para você. Já vai de brinde para você o depurador de ar da Continental, tá? Exemplo aqui, essa cozinha aqui, qual que é o modelo? Modelando, modelo Diagonale, com fórmica italiana, oito parcelinhas de R$ 199, só não acompanha o granito. Olha, essa cozinha está com 8% de desconto, daqui a pouco eu vou te explicar um negócio que é bem legal para você aproveitar. Eu vou te mostrar outro modelo, aquele modelo ali Toda Skinny, né? Esse modelo branquinho aqui, Toda Skinny, modelo Bianca, oito parcelinhas de R$ 219, ela completinha, menos o granito. Olha que bonita essa cozinha, você pode fazer aí bem planejadinha, ganha espaço na sua casa e já leva o presente, o depurador de ar acima de R$ 1.500. Agora, se você fez um projeto maior, uma cozinha maior, acima de R$ 4.000? Fogão, Bosch, quatro bocas de embutir é brinde. Vai junto com a sua cozinha. E deixa eu te explicar o seguinte, descontos para você. Em oito vezes, que a gente passou o preço em oito vezes, você teve 8% de desconto. Se você quiser fazer em quatro vezes, você vai ter 16%. Se você quiser fazer à vista, 22%. Ó, em dois pagamentos, 20%. Quer dizer, em qualquer forma de pagamento, você está levando vantagem. Rei das Cozinhas tem a tradição de oito anos e vários endereços para você. Na Avenida Tucuruvi, 591. É, 69528273. Avenida Ibirapuera, 2490. 5420332. Avenida Paulo Fachini, 1063. 2091669. Projeto na hora, garantia, Rei das Cozinhas. Vem pra cá. Obrigado. Obrigado.